Tempo chuvoso, meu Deus do céu, mas é chuva, chuva, chove, 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 olha Cê tá doido, cara Cê tá doido Olha, eu entendi agora na caçamba, tipo, doido, eu tô morrendo na frente e falei, ô Tá, meus amigos, tô indo lá na beira, né, te carregar, pegar o MDF pra nós se botar, né Semana como tinha o feriado antes, né Nossa, hoje parece, hoje parecia ser sábado É, ó Deus Enchi a cara ontem, olha Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo, hein Tem que parar com essa, tem que parar de arrumar essas confusões, né Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho Tem que parar de, tem que parar de beber, né Nossa senhora do céu Onde eu tive, eu Tirei um cavalo breto lá no garcão, olha Saio de pensar, cheguei na rua Olha lá, eu fiquei morno aqui E a garganta do pessoal, assim, o cara é ruim, mas é ruim Ah, não sei como é que tem gente que consegue tomar esse negócio puro, cara Só com o gelo É, eu tenho que ser Passar esse tapado aqui pra não me estressar com ele E ó o Max Max, acessório é show Ali na Abernack, né, mano Tinha que dobrar uma onda ali, mas eu acho que eu não vou dobrar Vou deixar apenas dobrar lá dentro E tudo certo, né Eu nem me lembro onde é que é a Abernack Cê tá doido Oi, eu vou claridade Deserveram um pouquinho, porque lá no ouvido, lá, eu descarreguei lá Nossa, as caras começaram a descargar, daí eu desacarei tudo lá Descomeçaram a desamarrada, eu vi que os caras quebraram E ó, tem que dormir Tem que descarregada rápido, era meio dia e meio, tava azul Achei que ia acabar derrubando mais duas horas, porque eu não sei lá não Mas não, os caras deslizaram o processo Que bom, né Os caras vão lá carregar e mais tarde tem lá a Ilezinha pro Sampa de novo Cê tá doido E aí, ó, não dá pra acreditar, mas ainda tô saindo do carregado Quatro horas da tarde Não, é mentira isso É mentira Primeira vez na vida que eu venho na Bernanke em dia de semana E sai esse horário, cara Cê tá doido E geralmente, cara, sai Oito, nove, dez horas da noite daqui Mas hoje não, hoje deu boa Quatro horas da tarde Indo pesar Pra ir pra casa, cê tá doido E amanhã cestou, né Sexta-feira Sexta-feira Têm que agilizar pra descarregar e carregar Aí vai entrar embora na toda, né Tudo é doido Hoje é dia... Nem sei se dia hoje Dia 13, eu acho Eu não sei se é semana que vem a aniversário do pai, eu acho que é Eu acho que é na outra ainda, se é nessa ou na outra Nem sei É dia 27 É numa quinta-feira Quinta-feira tem que achar uma carona Quinta-feira que vem ou na outra, nem sei É numa quinta-feira E não vai ser a segunda, não me Vai, né, tem que né Tem que subir Tomara que eu não pegue o controle do trancado, né Mas acho que não, agora, né, são doido Eu vou sair e ligar o controle aqui na frente, cara Não vou pegar tanta tranqueira Tomara que der boa Vai em casa cedo, tá morrendo a fome Esse meu carregador tá cargando quando inquieta Vai tio, vai tio, vai tio A preferência é nossa, tio E agora o cara vai tentar na nossa frente Cê tá doido E aí Meus amigos Meu Deus Meu Deus Que você é o contorno aí, ó Tudo liberadinho Cê tá doido Fazia tempo, hein Que não pegava o contorno assim, liberado E aí, ó Olha o carro que eu encontrei aqui, ó É Pender show, meus amigos Aí é massa Cê tá doido É os gorilas, não tem o que fazer Esse cacau sul aqui atrapalhando Sai daí, ó Dá uma rapidinha disso, ó Tem ninguém na frente dele É, agora acelera Eita, meu Deus Agora eu vou pra direita também Ele acelerou Eu até iria lavar o caminhão, mas não vou Porque o tempo tá pra chuva, então não vou perder meu tempo Tá de boa Ai, 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 meu Deus do céu Agora freou de novo, ó O que passa na cabeça do mundo? Você tá doido É, cada um, mas só por Deus Olha, agora acelerou Agora acordou pra mim e acelerou Tá dormindo, porra Ô, mano, já vai Tá cheio de canagismo, hein Só pode, né E aí, ai, 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 num Gramsí J